Ora como é que é pessoal, espero que esteja tudo bem convosco e mais uma vez bem vindos aqui ao canal para mais um pequeno vídeo e hoje acho que é já a altura de vos falar aqui sobre a MT-10, eu ainda não vos falei sobre o que é que estou a achar da MT-10, algumas características dela e agora ao fim de algumas semanas em que já a tenho, acho que já posso dar uma opinião mais formada sobre o que é que tu vai achar dela, o que é que estou a gostar mais, o que é que estou a gostar menos e pronto e se eu pudesse resumir numa frase, o que é que estou a achar da MT-10, a frase que eu diria é estou a adorar, pá, estou a adorar esta moto, ainda não andei assim tanto com ela como gostaria, tenho andado pouco é verdade, principalmente só um bocadinho aos fins de semana, durante a semana não tenho dado para andar de moto, mas o que eu posso dizer é que estou mesmo a gostar da moto. E porque é que eu estou a gostar da moto? Bom, principalmente e primeiramente, e uma das razões pela qual eu comprei também, pá, pelo look da moto, pelo visual da moto, eu sei que isto é a parte mais subjetiva, porque o gosto estético depende muito de pessoa para pessoa, mas pronto eu estou a dar a minha opinião, aquilo que eu acho, pá, eu acho a moto lindíssima e ao vivo a moto ainda é mais imponente, pá. Sei que há pessoas que detestam o estilo da moto, porque acham que é muito arrojado, tem aquele ar mesmo de Transformer ou de Decepticon se vocês quiserem sim, pá, mas acho que isso é que lhe dá efetivamente aquele look que eu gosto, pá, a moto é super agressiva, pois tem uma distância entre as muito curta se vocês repararam, que ainda lhe dá aquela mais pressante, pá, acho que fica muito bem e nesta cor acho que é uma cor que lhe assenta extremamente bem, pá, e eu gosto, gosto imenso, e então ao vivo posso dizer que ainda gosto mais do que em fotos, lá está, isso é subjetivo, mas pronto, eu quando tenho uma moto gosto quando abre a garagem, gosto de me sair também quando olho para ela e isso acontece com esta moto, portanto, pá, esteticamente acho que a moto está brutal, mas lá está, isso depende muito gosto para gosto, pá, depois, é este motorzinho, este CP4, este Crossplay, é brutal, às vezes dá-vos aquele friozinho na riga, mas aquele friozinho bom, e é o que eu costumo dizer, é bom que a moto vos meta respeito, ou seja, vocês tenham respeito pela moto, nunca percam o respeito pela moto, não é ter medo, medo não, mas respeito sim, porque se vocês perdem o respeito a esta moto, às vezes coisas mais podem acontecer, porquê, pá, porque ela efetivamente é muito, mas muito animal. Ela tem muita potência, pá, e tem um disparo brutal, vocês podem ver que eu estou em modo 2, isto tem modo 1, 2 e 3, sendo o 3 o mais suave, digamos assim, e o 1 o mais bruto, e eu não ando muitas vezes em 1, porque esse friozinho na barriga aumenta bastante, porque ela dá um disparo, ela já em 2, se vocês rodam um bocadinho, e eu só rodo um bocadinho o punho, atenção, é pá, ela dá um disparo brutal, ela é mesmo muito bruta, em modo 1, é pá, vocês ficam com a sensação que a moto vos vai voar entre as pernas, e vai fazer cavalinho e é bem capaz de fazer, não deve fazer porque tem as ajudas ligadas e dificilmente fará, mas que ela dá essa impressão, dá. Pá, portanto este motorzinho é qualquer coisa, é qualquer coisa, apesar de ser muito bruta, é uma moto mesmo, mesmo bruta, tem muita força, muita força mesmo, este motor Crossplane da Yamaha pá, está muito bem, bem engendrado, digamos assim, pá, eu gosto muito, gosto muito, apesar de vos dar aquele friozinho na barriga, mas é como eu disse, é aquele friozinho bom, e desde que vocês não percam respeito à moto, vocês não irão ter problema, agora se exagerarem, já sabem, tem aqui e podem-se meter em problema. Pá, depois, é uma moto que claro que é mais pesada do que a MT-07, que era aquela que eu estava habituado ultimamente, mas não é extremamente pesada, até é uma moto relativamente leve para a envergadura que ela tem, e é ágil, é ágil também, também um pouco por aquilo que eu disse, pela distância entre as ser bastante curta, o que me dá uma agilidade bastante boa. Depois, é uma moto extremamente bem equipada, claro que já há motos no mercado com mais equipamento, mas ela já traz muita coisa mesmo, já traz os motos todos de condução, já traz as ajudas todas, é pá, traz ali uma tomada que não é USB, mas é uma tomada que vocês podem ligar para depois terem ali o Power USB, acho que está bastante bem equipada, é mais uma coisa que eu gosto nela, podia ter o ecrã em TFT, podia, as novas já têm, esta não tem, pá, mas não é algo que me diga muito, acho que este, desde que tenha esta informação toda que já tem informação demais, acho que serve perfeitamente, não era por causa de um ecrã TFT que eu iria ficar mais bem servido, e depois ainda por cima a moto que tem cruise control, que às vezes em viagens longas dá jeito. A nível de conforto, ainda não fiz viagens grandes nela, não posso testar realmente se ela é uma moto confortável ou desconfortável, acredito que é, portanto é uma moto rígida, portanto não vai ser nunca uma moto super confortável, bem que nota-se que é um bocadinho rígida, mas aguenta-se bem, é lá que está. Como eu disse, eu ainda não fiz viagens longas para testar do conforto nessas tais viagens mais longas, aí sim se poderá dizer se a moto realmente é cansativa ao fim de muitos km ou não, mas é pá, acho que é muito neutra. Depois da posição de condução, é pá, como vocês podem ver, uma pessoa vai bastante direito, não vai muito inclinado para a frente, o que também ajuda a ser uma posição confortável. Não vos cansar aqui os punhos, vocês vão numa posição aqui mais ou menos neutra, o que é bom. É pá, depois este motor grita, lá está, tem o escape original, portanto o barulho que vocês ouvem é mais o próprio barulho do motor que é muito bom, isto com o escape aftermarket, pá, isto fica uma coisa brutal, 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 porque este motor quer é gritar, gritar, gritar por aí em cima. Resumindo, como eu vos disse, estou a gostar bastante da moto. Ah, há aqui uma coisinha que eu já sabia e realmente comprova-se que é os consumos. Esta moto é bêbeda, nem faço médias, mas dá para ver que vocês deixem o depósito e depois é veloura, aí por aí abaixo, rapidamente também, consoante o punho, mas mesmo não abusando muito ela gasta. Já sabia disso, estas motas já são conhecidas por isso, são um bocado bêbedas e efetivamente isso confirma-se, mas pronto, é assim, as motas tudo depende do uso que lhe vão dar, se fosse uma moto para fazer todos os dias de casa para o trabalho e trabalho para casa, pá, vocês iam à falência, agora motas para vocês passearem, para se divertirem um bocado, não seja uma moto de andar aí no trânsito todos os dias, é boa. Agora, motas para consumo, esqueçam-se porque ela realmente é um bocadinho bêbeda, gosta de ver um copito a mais e vocês enchem o depósito e depois realmente é vê-la aí a desaparecer por aí abaixo. Fónix, aquela merda ali para as motas é laxada, esta porcaria está toda em obras por aqui, o que mais acabam aqui as obras? Fónix, esta é só alta e baixa e relaxa, olha para isto, ai meu Deus, meu Deus. Pá, é isso pessoal, queria-vos falar aqui um bocadinho sobre o que é que tu achas da moto porque ainda não tinha falado sobre isso, não sei se irei fazer aquele típico vídeo das 5 coisas que mais gosto e das 5 coisas que menos gosto, que acredito que até seja difícil encontrar 5 coisas que não gosto na moto, 5 coisas que eu gosto é fácil de encontrar, 5 coisas que não gosto é mais difícil, vamos ver, vamos ver se ainda faço um vídeo desses ou não. Se calhar depois ali parava um bocadinho mais à frente, dá para vos dar aqui uma panorâmica geral da moto, para vos mostrar também um bocadinho daquilo que eu falei, da estética da moto e da própria distância entre estes, enfim das características da moto, se der para parar ali à frente um bocadinho, eu já paro e já vos mostro, já vos faço aqui uma panorâmica geral da moto, mas basicamente é isto que eu estou a achar das primeiras semanas aqui com a MT-10, portanto, estou a gostar, estou a gostar muito da moto, já sabia que ia gostar, era quase certo que ia gostar. Olha, temos aí gaivotas e tudo, não sei se conseguem ver gaivotas aqui no parque de estacionamento, espetacular. Bom, já parei aqui um bocadinho então para vos fazer aqui um walk-around da moto, para vos dizer, para tentar mostrar aquilo que eu dizia, estão a ver, é uma moto com uma distância bastante curta entre estes, aqui na camara se calhar não transparece muito bem, mas dá para ver, apesar da massa dela, é uma moto que tem uma distância entre estes muito curta, o que lhe dá essa agilidade que eu estava a fazer. Portanto, depois tem este visual que é ou se ama ou se odeia, eu amo. Estão a ver, esta frente aqui mete o respeito também, parece um mesor que vos quer comer. E a moto é assim toda cheia destes ângulos. E eu acho que esta cor é a cor que lhe assenta melhor. A preta também é muito fixe, a azul também é fixe, mas do que vi esta cor nesta moto, acho que é para mim, lá está a gosto pessoal, é a que eu gosto mais. Estão a ver, pneus ouro traseiro, que eu não referi a um 190, a frente é um 120, é o normal, atrás aqui é um 190, um bocadinho mais largo do que a maioria das motos trazem. O escape original está todo original e mesmo assim devido ao motor, porque o som que vocês conseguem ouvir é basicamente o som do motor, que é um som bastante porreirinho. Isto com um outro escape, meu Deus, fica alguma coisa do outro mundo. Temos aqui as nossas amigas gaivotas aí por todo lado, fazer um baralhinho. E é isso pá, está feito o vídeo, estão dadas aqui as minhas primeiras opiniões sobre a moto. Pronto, depois lá mais para a frente, provavelmente farei mais um vídeo a falar mais permanezadamente de algumas coisas que agora ainda não dá para ver, mas do geral, pá, é isto que eu vos disse agora. Vou-me despedir de vocês, se calhar, ligando aqui a moto, para vocês... Ah, eu ainda tenho o ventoinha a trabalhar, para vocês verem o som, ou tentarem ouvir o som. Ah, pronto, é o escape original. Vão a ver, não sei se conseguem perceber. Pronto, relativamente silencioso. Mas em andamento, o motor é que tem aquele somzinho muito porreirinho. Vão a ver este som característico dos 4 cilindros cross-plane. Está feito o vídeo, espero que tenham gostado. Até ao próximo como sempre e fiquem bem! Fui! Fui! Fui!